Fala galera, aqui é Victor Paranhos e esse é o Área 98, o podcast oficial aqui da Gazeta de Sobradinho. E como o próprio slogan já diz, diferente de tudo o que você já ouviu. Um bate-papo diferenciado, entrevistas especiais e convidados que são referência na região central do estado. Está no ar o Área 98. Área 98, diferente de tudo o que você já ouviu. E sejam todos bem-vindos ao episódio 13 do nosso podcast. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, vamos conferir os nossos parceiros aqui do podcast. O mês de outubro chegou e com ele a nossa nova parceira aqui do podcast, que é a loja Rosa Fashion. Uma variedade em moda, acessórios e o melhor do chocolate, cacau show, né? Além de muitas cores e novidades chegando diariamente. Também conta com a vasta variedade de acessórios da coleção Petit Jolie. Loja Rosa Fashion, sempre proporcionando a você, amigo cliente, bons momentos. Em Arroio do Tigre, ao lado do Banrisul. Pode entrar em contato através do fone Watt 51996661533. E seguir também a página do Facebook e Instagram, arroba Rosa Fashion. Também aqui com a gente, a Cileia Fec Beauty e Hair. Para abrilhantar o nosso podcast, né? Para você, mulher que quer realçar sua beleza, conte com a grande variedade de serviços que o salão oferece. Dentre eles, manicure, pedicure, escovas, tratamentos capilares, progressivas, mechas, colorações, cortes, maquiagens, enfim. Conta ainda com um serviço externo, como produção para casamentos e 15 anos. O salão também conta com agendamento online através do aplicativo AVEC. Então entra lá e marca seu horário. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 51995362434 ou no Instagram e Facebook, Cileia Fec Beauty e Hair. E por fim, nosso grande parceiro aqui também no podcast é a Masterforma Academia, que está há mais de 20 anos oferecendo um trabalho personalizado em musculação, modelagem estética, tonificação, emagrecimento, condicionamento muscular e preparação para competições. Além disso, conta com a variedade de produtos, como suplementos alimentares, produtos de emagrecimento, pré-treinos, pós-treinos, coqueteleiras, entre outros. Tudo isso você encontra na rua Frederico Mundstock 276, ali no bairro Baixada, em Sobradinho. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 51999979401 ou acompanhe no perfil do Instagram, arroba Masterforma Academia. E bora treinar junto com o bicampeão mundial de supino, Antônio Ricardo Carlotto. Aquele abração para ti, Antônio. E também fazer aquele pedido especial a quem nos ouve ou assiste para seguir e compartilhar as nossas redes sociais, o Instagram, arroba area98pdc. Ficar por dentro das novidades e os novos episódios do podcast no Spotify, arroba area98podcast. Também acompanhar as redes sociais da Gazeta, arroba Sobradinho Gazeta e Instagram, Gazeta Sobradinho no Facebook também, né, gente? E mandar um grande abraço para a nossa nova patrocinadora Rosa, né? Estou vestindo Rosa Fashion hoje, né? Camiseta da NASA aqui. Muito obrigado, Rosa, pelo presente, né? E nossa nova patrocinadora chegando aí. Seja muito bem-vinda, Rosa. E quem está comigo hoje no episódio 13, falando os microfones do Area 98 Podcast, é a empreendedora digital Luísa Pazza. Tudo certo, Luísa? Olá, tudo certo. Olá para quem está nos assistindo, né? Isso aí, assistindo, ouvindo. Ouvindo. Enfim, de tudo um pouco, né? Com certeza. Então, Luísa, de praxe como a gente faz aqui, que a gente estava até comentando antes, né? Quem é Luísa Pazza? Conta aí para a gente. Bom, então meu nome é Luísa Pazza, eu tenho 30 anos e eu tenho uma empresa de marketing digital, que é a Capa Comunicação. Eu sou social media, formada pela maior plataforma de marketing digital do Brasil, que é, para alguns que conhecem, né? A stage do Grupo Primo. Eu tive o prazer de aprender de ser ensinada pelos grandes nomes do mercado, né? E isso me traz muito orgulho. Me fez a empresária que eu sou e me traz muito orgulho. Sim, imagina. Eu penso assim, né? Fico imaginando, olhando os caras lá no YouTube, o Primo Rico, né? Quem que nunca entrou num vídeo do Primo Rico para saber como é que se investe, né? Eu já entrei várias vezes. Segui? Não, não consegui seguir. Não quis acordar 5 da manhã? Não, não quis acordar 5 da manhã, né? Então... Mas enfim, Luísa, conta para a gente como é que é essa profissão de social media. Bom, isso é uma pergunta que várias pessoas me fazem. O social media, em palavras simples e de forma bem resumida aqui, ele é o profissional que vai cuidar da rede social da sua empresa ou do empreendedor, porque a pessoa pode ser uma marca, ou da empresa. O que a gente faz? A gente monta estratégias dentro dessa rede social para atingir o objetivo daquela rede naquele momento. Ela pode ter um objetivo mensal, ela pode ter o objetivo de campanha, ela pode ter o objetivo de lançamentos, e todos eles têm estratégias diferentes. Por exemplo, se eu pego uma rede que o objetivo é aumentar seguidores. É claro que a gente não vai comprar seguidor, não façam isso, pelo amor de Deus. Não comprem seguidores. Não comprem seguidores. Então, o objetivo é aumentar seguidores, a gente cria posts na rede social específicos para conquistar seguidores. É uma estratégia. Diferente do objetivo de captação de lead, por exemplo, que é quando tu quer receber mensagem para vender teu produto. Já é outra estratégia. Outro estilo. Então, tudo isso existe por trás. E eu costumo dizer bastante também, Vitor, a questão de que as pessoas compram de pessoas. Ah, Luísa, mas a Lança Perfume vende por si só. Sim, ela vende. Mas existem N pessoas vendendo Lança Perfume. Tu vai comprar de pessoas que tu te identifica, da loja que tu te identifica, ou porque tem uma vendedora, ou por causa da proprietária. Então, pessoas sempre compram de pessoas. E essa humanização é uma das estratégias que a gente utiliza dentro da rede social. E aí, como é que funciona essa humanização assim? Como é que ela ocorre? Explica pra gente. De uma forma bem popular. Manda mal. Já tomaram chimarrão e derrubaram a cuia no chão? Nossa, cara. Meu Deus, nem fala nisso. Ou café? Derramou café na mesa? Se a pessoa da loja, o proprietário, tá lá fazendo o trabalho dele, e ele mostra isso, quantas pessoas não vão olhar praquele story e dar risada. É verdade. E vão se identificar. Então, existem coisas profissionais que a gente humaniza, mas também existem coisas do dia a dia. Sim. Porque a gente vai olhar praquele story e vai dizer assim, olha só, e vou dar risada. Exatamente. Com o sentimento que aquele story gerou, a pessoa vai voltar pra minha rede. Tudo que a gente faz, gira em torno de Roadie, Eva, sentimentos, tudo acontece através dos sentimentos, seja ele através de áudio, através de sensações como essa, uma criança sorrindo. Sim. Sabe aquela risada da criança? Jardinha gostosa, né? De se escutar. Tu vai parar pra ouvir e tu vai sorrir. Quando tu sorriu, o teu corpo gerou os hormônios da felicidade e automaticamente tu vai reagir àquela pessoa de forma diferente. Tem uma coisa emocional por trás do marketing, então é isso? Tem uma ciência por trás do marketing. Uma neurociência por trás de cada post que vocês enxergam. É? Não é fácil. Você acha que é fácil, né, pessoal? Não é simples, não. Não é só fazer um postzinho. Não, não. É, o pessoal, a gente vê assim, até no Instagram da gente, no Facebook da gente, né? A gente coloca lá uma foto, criou, né, uma arte ali e tal, colocou aquela foto e a foto não tem curtidas, né? Não tem... Assim como às vezes ela estoura. Sim, do nada. Por que isso, né? Tipo, às vezes é uma coisa até, digamos assim, boba, né? Bobo. E sucesso, né? Como é que pode isso? Exato. Algumas é por sentimento, outras tem a ver com algoritmo. O que que acontece? Quando a gente faz um post, tem um algoritmo por trás dessa rede social que é mega inteligente. Sim. Então, o que que ele faz? Ele avalia o que tem naquele post, o que tem ou naquele vídeo ou naquela arte, né? E ele vai avaliar se é viável pra ele ou não. Viável em que sentido? Se não tem nada de ofensivo ou se não tem alguma palavra que pra ele, por exemplo, hashtag sextou é banido. Então, pra ele é banido. Não usem hashtag sextou. Não usem mais, gente. Porque quando dividido pelo algoritmo, ele vira sex to you. Caramba. Então, não usem hashtag sextou, tá? Não sabia dessa mesmo. Exato. Tem esses macetes que a gente usa. Assim como tem alguns macetes que a gente sabe que ele gosta e a gente acaba usando o que ele gosta pra que isso aconteça. E quais seriam esses macetes, Luísa? Varia muito de ramo pra ramo, de área de empresa, assim. Então, por exemplo, dicas é uma coisa que o algoritmo adora. Porque o que que o algoritmo gosta? Vamos pensar como um empresário, né? O algoritmo é o empresário. O que que a gente gosta? A gente gosta de vender e ter retenção. O que vai gerar retenção é o que o algoritmo gosta. Por quê? Porque ele quer que as pessoas passam o máximo de tempo dentro daquela rede social. Por isso que uma das métricas mais importantes é o tempo de visualização do teu vídeo. Não só visualizar isso aí. Porque tu visualiza três segundos, ele já conta como visualizado, né? Sim. Mas, às vezes, as pessoas assistem até o final. E isso traz muita vantagem. Ou uma receita. Porque a pessoa vai ter que olhar até o final pra saber a receita. Ela vai ter que olhar até o final pra saber aquela dica. Então, essa métrica é uma métrica bem importante também de ser analisada. É, então dá pra, no começo do vídeo, né? Dizer, ah, tem uma novidade no final. É, isso é um macete. Fica comigo que a última dica é a melhor de todas. Sim. É um macete. Tá, tá entendendo agora. Eu não sabia. Eu tô tendo aula aqui também. E essa questão da hashtag, assim também, às vezes o pessoal coloca mil hashtags numa publicação, né? Acredito que estraga, né? Não sei. Exato, exato. A gente, é importante usar a hashtag? É. Por exemplo, no Reels, a hashtag ainda dá bastante, ajuda bastante nos resultados. Porém, tem que ter um limite, porque senão, de novo, o algoritmo, porque assim, ele é o nosso amor e o nosso ódio, né? Ah, é, é. Tem que estar equilibrado com ele, né? É, ele é o nosso amor e o nosso ódio, mas se tu usa muitas hashtags, ele subentende que tá muito genérico o teu conteúdo. Ou que tu tá te aproveitando daquelas hashtags pra rodar um conteúdo. E aí também não é positivo. Sim. A gente brinca na casa ali de, eu não gosto de 10, tá? Tá? Eu acho muito já. Mas assim, entre tapas e beijos, eu aceito 10. Eu começo a me perder já. Então, 10 nunca vai nas minhas versões. Eu uso em torno de 5. as mais importantes. Mais ou menos o ideal, digamos assim, né? Isso. E um ponto importante também de trazer nas hashtags, Vitor, pra quem tá nos assistindo e ouvindo, é, às vezes, a gente procura as hashtags mais bombadas, né? Assim como os reels mais bombados. Os áudios, enfim, mais bombados. Só que aí a gente entra num campo de competição com muita gente. É, isso é verdade. E às vezes a gente usar uma hashtag próxima que vai ser encontrada também, que o algoritmo vai usar. Porém, com menos visualizações ou que foi menos utilizada, ela nos traz um campo maior de trabalho. Por quê? Porque tem uma maior probabilidade do teu vídeo, do teu post ficar em cima. Quando a gente pesquisa no Instagram pela hashtag, tu bota ali hashtag Instagram, tu entra nele, claro que essa é enorme, né? Entra nele. os maiores e melhores posts, eles vão estar sempre por primeiro. Sim. E aí, quando ele está sempre por primeiro, quando tu tem uma hashtag que foi muito utilizada, é mais difícil de tu cair nesse local. Então, tu usar uma hashtag viável, não pode ser qualquer uma, né? Ah, vou botar qualquer uma. Não, tem que ser uma hashtag viável. Com menos uso, tu tem uma maior probabilidade de ficar no topo dela. Sim, digamos, ah, o número dela está, sei lá, uns 10 mil de utilização, alguma coisa assim. É. É nesse quesito. Depende do ramo, 10 mil já é bastante, depende do ramo, 10 mil é pouco, né? Aham. Depende muito do, da hashtag que tu estiver tentando utilizar. Depende muito do nicho, né? Que tu está trabalhando ali. E como é que a gente acha essas hashtags boas, digamos assim? Pesquisando. Só pesquisa. Tudo pesquisa. É. Joga lá no Instagram, na lupinha, hashtag, vai pesquisando as hashtags. ou tem sites também, né? Que tu pode fazer pesquisas de hashtags, alguns sites. Tu pesquisa, ele já te dá todas as hashtags para te usar. Aham. Se é bom, não sei porque eu nunca testei, mas eles existem. O famoso copia e cola, né? Que eles pegam lá umas 30 hashtags, lança lá em cima do post. Não sei se funciona, mas ele existe. É. Vai que, vai que né? Mas, Luísa, então, tu faz esse tipo, é tipo uma consultoria, digamos assim, né? Se o social media, ele pega uma empresa, no caso, assim, ajuda a alavancar a internet. Tu faz mais para empresas ou para pessoas? Independente, porque ambas vão ter um objetivo e a gente trabalha em cima desse objetivo. Então, tem as consultorias e tem o trabalho de social media mensal, que é o quê? A gente assumir aquela rede por tempo indeterminado e trabalhar em cima daquela rede com, atingindo objetivos mensalmente, né? E também tem a consultoria, que é a parte de tirar dúvidas, de ensinar, enfim. É, uma coisa bem difícil. Eu acho que eu não tenho uma consultoria aqui no podcast. Mas, aos poucos, está crescendo, né, Luísa? Aos poucos, vai indo. Sempre. Aos poucos, sobe. Então, Luísa, eu queria saber como que tu ingressou nessa área, assim, faz tempo? Faz. Quando eu decidi entrar para o marketing digital, faz uns dois, três anos já. Eu comecei fazendo cursos diferentes de social media porque o meu objetivo era ter liberdade geográfica. Eu só queria ter liberdade geográfica. Eu queria trabalhar com o meu celular e nada mais. Eu acho que é um sonho de muitos, né, também por aí. Eu também sonho em trabalhar com o celular, né? Imagina. É, e eu comecei só com esse objetivo. Então, eu queria ter liberdade geográfica, eu queria ter o meu celular e... Não é que eu queria voar, mas eu queria, assim, ah, hoje eu estou aqui sentada. Para quem não sabe, eu tenho uma vida dupla, né? Entre a Capa Comunicação e a Uninter. Não foi fácil trazer ela aqui. Eu trabalho três turnos, mas tudo bem. É verdade. Mas, assim, eu queria estar sentada na Uninter e poder trabalhar. Como eu queria estar na Capa e poder produzir. Sim. Na Capa Comunicação e poder produzir. Então, essa era o meu objetivo inicial. Depois que eu fui conhecendo o marketing digital, que eu fui descobrindo tudo o que ele podia fazer, eu mudei de ideia. Simplesmente, simplesmente, né? Simplesmente. Eu percebi que o meu objetivo era outro. Era de conseguir ajudar empresários a elevar o nível das suas empresas para que eles tivessem uma qualidade de vida melhor. Sim. Por quê? Porque o empresário, normalmente, ele é o empresário, o administrativo, o vendedor, às vezes, até o estoque. Eu aqui, ó. Às vezes, o estoque e o marqueteiro, né? Ele domina tudo. É tudo. Ele precisa estar com tudo. Exatamente. Aí, o que que acontece? Quando ele chega em casa, ele lembra que ele não fez um post. Verdade. Ele fez tudo o resto, né? Menos o post. Menos o post. E aí, o que que acontece? Ele precisa fazer, ele não tem como não fazer. E isso é uma coisa que eu escuto muito, muito mesmo, assim, dos nossos clientes, de que ele estava no celular fazendo, ele ou ela fazendo o post e a família chamando. Ah, imagina. Ou chamando para um momento, ou chamando para jantar. Sim. Então, é isso que eu não quero mais que aconteça com as pessoas. Eu quero que elas cuidem do negócio delas, que elas se concentrem naquilo e que eu, e passem para mim a parte importante do marketing digital para elevar a empresa dele, desse empresário ou empresária, a ponto de ele, de ter esses momentos de qualidade com a família, de aproveitar, de sair, seja com os filhos, com a família, com os amigos, cada um com o que gosta, né? Sim, sim. Que faça o que gosta e pare de perder esses tempos fazendo um post. Às vezes, até um post perdido, né? Sim. Porque não tem um objetivo final. É, às vezes, né? Coloca lá, tá, tô com pressa vou fazer isso aqui na vez, acaba não dando em nada, né? Entra lá no Canva, pega um template pronto e deu. Nosso querido Canva, graças a Deus que existe o nosso Canva, né? É, salva muita gente. Entrando nesse assunto, quais tipos de plataformas, não, né? O Canva é, como é que eu posso chamar o Canva? Pode ser. Pode ser plataforma. Ferramenta, né? Ferramenta. Qual tipo de ferramenta usa para fazer artes ou posts? Depende da arte. A gente usa o Photoshop, né? O pacote da Adobe. A gente usa o Figma, que agora foi comprado pela Adobe, que tinha... Eu não sei o que eu errar. É, tinha assim uma briga grande entre a Adobe e o Figma, porque o Figma tem uma grande qualidade... Sim. ...no produto, né? Na entrega das artes ou do produto que tu criar lá. E aí, a Adobe, como não estava contente, comprou o Figma e agora tá tudo resolvido. Ai, 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 né? Mas o Figma é gratuito, tá? Sim. Ele é todo em inglês, mas ele é gratuito. Na inglês a gente se vira, né? É, e aí tem o Canva, que não é profissional, mas que salva algumas pessoas no início, né? A gente não usa, mas ele existe. Não dá pra dizer que não. Edições de vídeo, pacote da Adobe, CapCut e Videolip. Super indico pra todo mundo, CapCut e Videolip são super fáceis de mexer. Eu uso bastante o InShot. O InShot também. Que eu tenho... Eu paguei, né? O Premium. O Premium, ele libera, né? Um monte de coisa. O Premium do InShot, ele é bom. Sim. O Normal, ele já baixa um pouco a qualidade. Sim, o Normal, ele não... Eu, pelo menos, né? Comecei com o Normal pra depois passar pro Premium, né? E dá pra ver a diferença bem de longe. Ele tira um pouco da qualidade do vídeo, né? Sim, sim. É editado pra entregar pra te comprar o Pro, né? É. Ó, compra o Pro, vai ficar melhor, né? É bem isso aí. É um marketing de venda, né? Eu te dou um gostinho do meu produto e tu compra ele. É, na verdade, eu acerto ele, né? Acerto o InShot. Técnicas de vendas. Técnicas de vendas. É, a gente aqui usa de tudo um pouco, né? Photoshop, o pacote da Adobe inteiro, praticamente, Audition, que tá gravando a gente aqui, né? O Premiere, enfim. Canva. Então, a gente tem uma variedade imensa de possibilidades, né? E uma dica legal também pra organização, pra quem tá tentando se organizar, seja no post, ou até em organização de equipe. Quando é trabalho em equipe, que cada um faz um pedaço do trabalho, na empresa, tem o Trello. Eu super indico o Trello pra qualquer empresa. Trello? Trello. Não sei se eu sei. Conheçam, pesquisem sobre ele. Ele é pra organização mesmo. Tu consegue organizar o trabalho de uma empresa, tu consegue organizar os dias do post, o que que tu precisa fazer hoje, amanhã. Aí, tu abre um cardzinho assim, com essas coisas e dentro desse card, se for necessário, tu ainda consegue colocar um checklist do que tu precisa fazer. Preciso muito. É muito bom. Super indico o Trello. Baixem. Baixem, acessem o que que é um site? É um site. Mas tem aplicativo até pro celular. Pode virar tua agenda. Ah, perfeito. É esse aí que a gente vai procurar, então, né? E, Luísa, qual que foi o teu objetivo ao ingressar nessa área, além da, né? Tu tava falando você conseguir geograficamente, né? Estar em qualquer lugar e trabalhando. Teve algum outro objetivo que tu teve? O principal foi esse mesmo. E a segunda coisa, assim, que me fez ingressar era porque eu não precisava ter... Que a gente brinca muito. Talvez as pessoas vão achar um pouco egoísta, assim, tá? Mas não é. É uma brincadeira da gente que trabalha com internet. que a gente brinca que a nossa cidade é a internet. Ah, mas... Então, é... Na real é, né? É. É um trabalho que, por exemplo, eu posso continuar morando em Arroio do Tigre, que, sinceramente, eu não sei quando que eu vou pensar em sair, porque eu adoro morar lá. Fui embora, né? Morei fora, voltei. E eu gosto de ir lá. Então, é uma profissão que me permite morar lá, mas trabalhar com São Paulo, trabalhar com Rio, trabalhar com qualquer lugar. E agora, o social media do Brasil está abrindo as portas para os Estados Unidos. Então, vai vir ainda uma onda de brasileiros trabalhando para fora. É mais uma possibilidade que a gente tem. Que maravilha, né? Sim, Junior e Keila do Grupo Primo estão abrindo possibilidades para a gente. Eita! Coisa boa, ótimo. Bom saber disso aí também, né? Que essa questão também geográfica, eu acho que muito pessoal, né? Gostaria de poder ganhar, né? O dinheiro e trabalhar, né? Estando no interior, né? Sei lá. Sem precisar. Balançando na rede, né? Assim, com o celular na mão. Sem precisar e deixar tudo para trás. Tu consegue ter uma oportunidade. Exatamente. Porque muitas pessoas, assim, não têm, né? Condições de sair. É. Sair para fora. Porque, claro, tu tá numa cidade grande e tem mais opções e possibilidades, né? Aqui, tipo assim, tudo no interior não vai. Mas ao mesmo tempo lá tu tem mais concorrentes também, né? É. Não, isso é. Isso é. É. Eu não falo, tipo, só nessa área de social media, né? Mas não... É, mas concorrentes tem. No geral. Infelizmente, tem em todo lugar, né? É, mas é uma possibilidade até para quem não fez 18 anos ainda, né? É, verdade. Pessoal que não pode trabalhar. Acho que é 16 que tu pode começar a trabalhar como um jovem aprendiz, né? Então, o pessoal que tá antes disso, ele já consegue estudar e entrar no ramo. É. É uma possibilidade para... É uma oportunidade, né? Não pode, no caso, assinar CLT antes, né? Então, pode começar já daí. Não precisa ficar parado, né? Não precisa. É, não é. Vocês não têm desculpa, gurizada. Vamos trabalhar aqui, ó. A internet tá aí para isso. Vamos que vamos. Agora não dá mais nem para brigar que eles jogam videogame. Pois é, né? Até o videogame dá dinheiro, cara. Eu tô perdendo dinheiro, eu acho. Então, né? Na minha época, jogar videogame era só jogar videogame. Pois é. Eu era viciada, mas era só jogar videogame. Qual que tu jogava, Luís? Conta aí pra gente. Isso na minha época era crush. Crash. Crash, crush. Crash, crush. É. Crush, crush. Alguma coisa assim. É um dos docinhos, né? Eu acho. Eu não sei. Era de fases tipo Mario. Teve uma época de Mario também, mas eu não jogava Mario. Sim. E lutinha e corrida. Ah. Eu era meio... Nintendinho antigo? Menininho, né? Ah, mas coisa boa. Eu adorava. Mas... Sempre gostei. Coisa boa. Aquelas fitas que a gente tinha com a soprada, era tudo. Era. Meu Deus, né? Dá uma soprada. Agora doeu, né? Não precisa... Não, mas eu me lembro. Eu me lembro. Por isso que eu falei. Não, não é tão antigo aquelas lá, não. Essa foi dolorida. Não, não. Não leva o lado do coração. Sim, eu botava a caneta pra girar a fita. Não fala... Eu me lembro da cita também, tá? Não se pergunte. Mas enfim, tem um monte da coisa antiga, né? Que a gente... Que a gente se lembra. Mas era legal que esse videogame, né? Ah, era. Eu lembro do... Como é que é? O Pac-Man, né? Pac-Man, aquele que ia comendo... Qual que era? Aquela carinha amarelinha que ia... Ah, sim. Sim, que ia comendo. Tinha os fantasminhas ali, ele... É, esse já era mais novo. Tu é mais novo que eu, Vitor? Não, um pouquinho só. Só um pouquinho. Deve ser, porque esse já era mais novo. Não, só um pouquinho. Enfim, hoje tu não joga mais? Não. Infelizmente, não. Até o... O meu namorido, né? Ele joga no computador e esses dias eu tava brigando com ele que eu queria aprender a jogar. Opa! Acho que é a PECS. Opa! Acho que é a PECS. Agora nós estamos falando português. Mas ele não quis me ensinar. Não acredito. Eu ia roubar o computador, não ia dar certo. É, isso aí. Mas é gamer o computador, então vai. Então, perfeito. Pega o computador escondido e vai jogar. Tá? É o que eu tenho dica pra te aprender. Eu vou achar um horário dos três turnos. Isso, dá um jeito. É, não é fácil, né? Também conciliar trabalho. Porque uma vez que tu pega o jogo pra jogar e começa a pegar gols por ele, tu não consegue parar. Tu quer jogar toda hora. Né? Aí nós temos um problema. Aí a gente tem um pequeno probleminha de marketing digital. E Luiz, agora pulando, né? Dessa parte mais cômica nossa aqui. Tu teve algum... Tipo assim, o pessoal teve algum preconceito quando tu pensou, ah, vou trabalhar com internet. Porque tem um certo preconceito, né? Do pessoal, assim... Não digo mais antigo. Não vou falar essa palavra pra não apanhar aqui, senão a Luiz vai me bater. Mas existe esse preconceito, né? Ah, trabalhar com internet, né? Vagabundo lá. É isso aí, né? Existe. Infelizmente... Graças a Deus, eu não tive esse preconceito próximo de mim. Sim. Eu sei que ele existe, porque o pessoal comenta, né? Sim. Mas diretamente a mim, eu nunca tive. Agora tem muito assim, de estar com o celular... Às vezes a gente tá num local, tá direto no celular. Sim. Ah, sai do celular. Não, na verdade eu não tô no celular, eu tô trabalhando, né? Exatamente. Só um pouquinho. Calma aí, calma aí, calma aí, eu tô trabalhando. Olha aqui. Então isso acontece. Acontece bastante. Ah, teve que resolver alguma coisa, responder algum cliente? Uhum. Infelizmente não existe dia nem hora, né? A gente tem que responder. Tem que responder. Porque algo aconteceu. Sim. E aí acontece nesse sentido, assim, de tu tá trabalhando e alguém te fala algo nesse sentido. Uhum. Mas preconceito forte, assim, de falarem alguma coisa pra mim, graças a Deus, não. Ótimo, então. Porque, né, o pessoal, a gente vê na internet até, poxa, as coisas que o pessoal falando, né? E tem também o preconceito, até, assim, quanto ao marketing digital, que até é engraçado que o pessoal coloca, né? Tem a, no caso, eu já vi meme. Sabe aquele, o pica-pau, né? Sabe? Uhum. Daí tem aquela, desenhado numa pedra lá, assim, tal desenho. E tem alguém ainda andando lá, né? Assim. E aquele é o que comprou o curso, né? O que vende o curso. Daí vai lá o cara que comprou o curso, né? No caso, você tirar e baixa a cara na pedra. É até cômico do cara ver aquilo, né? Mas tem também isso aí, né? Que o pessoal, às vezes, não sabe aplicar. Que aprendeu no curso. Ou, às vezes, o curso também, né? Não ajuda. Eu vou te dizer que, na maioria das vezes, isso acontece. O percentual de finalização de um curso de aplicação, ele gira em torno de 10% a 15% dos alunos que compraram. Então, ele realmente é muito baixo do pessoal que leva a sério, que aplica. E essa é a diferença do curso que eu fiz. Por quê? Por que que eu indico esse curso e eu vou indicar uma vida inteira? Porque tu faz o curso, tu é obrigado a fazer ele por um período. Tem uma prova, que se tu quiser a certificação, tu tem que passar na prova, né? E depois da prova, tu entra pra um tal de acelerador. Esse acelerador é onde a stage, o grupo primo, né? Eles te dão uma empresa real pra te trabalhar. E aí, eles separam em grupos em torno de 10 a 15 pessoas, 10 a 15 alunos. E tu tem que trabalhar em cima dessa rede. Fazer toda a rede dela no fictício, porque tu não pode botar em ação. Ah, então é tudo... E aí, tu vai passando por provas. A semifinal, tu tem que... Do teu grupo ali, daquela determinada empresa, tem... Acho que são 10 grupos por empresa. Sim. De 6 a 10 grupos. O proprietário vai escolher uma pra ir pra final. E daí, na final, o Júnior e a Keila, que são os professores principais, né? Além do... Na última, na nossa, o Tiago Negro também tava. Tiago Negro. Olha só. É. E aí, eles fazem a avaliação do grupo que vai ser campeão. Felizmente, nós ficamos campeões do Brasil todo. Opa! Temos uma campeã brasileira. Graças a Deus, sim. Show. Tá, e como é que foi? Eu vi que tu viajou até, né? Lá, não sei pra quê. Foi pra São Paulo? Isso. Daí, o nosso grupo campeão foi pra São Paulo passar dois dias dentro da stage fazendo provas. Sim. Dos 15 que ganharam, do nosso grupo de 15 pessoas que ganharam o acelerador, seria um contratado pra stage. Uhum. E aí, foi uma gaúcha, a Rosana. Opa! A Rosana Cantalha. A gente até viajou junto. E eu fiquei em segundo. Fiquei tão braba. Mas ok. Não, tá ok, né? Tá beleza. Tudo bem. Eu ia ter que morar pra São Paulo, que era presencial, né? Ah, não, né? É muito ruim. Quem ama a terra aqui não vai sair tão fácil, né? Ainda mais pra... Mas eu confesso que eu tava com dois coraçõezinhos. Já já tava com a mala pronta. Coisa boa, coisa boa. Mas é, e como é que foi esse tempo que tu passou até no acelerador e tal? Desafio pesado, né? Dormir era mato. Meu Deus do céu. A gente fazia reuniões duas vezes por dia, começava às 19... Não, às 21, desculpa. Começava às 21, que era o horário que todo mundo tava liberado. E nós ia até a 1, 2, 3 da manhã, dependendo da tarefa. E no outro dia, às 7 da manhã, até às 9, a gente começava de novo. Meu Deus do céu. O pessoal pensa que é isso. Ah, um cursinho. Vou fazer um cursinho. Não, o acelerador é literalmente sob pressão, assim. E aí, tem briga entre o grupo, tem felicidade, tem comemoração. E essas brigas aí? Foram feias. Foram bem feias. Não foi bonito o briga, então? Não. Meu Deus. É que são pessoas diferentes, de culturas diferentes. E existiam pessoas com experiência e pessoas sem experiências. Então, às vezes, as ideias não batiam e nem todo mundo... Graças a Deus, eu tava fora dessas brigas, né? Eu só assistia. Não sei, não. Mas, assim, algumas pessoas, elas não aceitam ideias diferentes. Sim, sim. Isso é complicado, né? Que daí acaba gerando. É. E a pessoa que falou tudo que falou, não é que ela tava errada. Ela só falou do jeito errado. Sim, exatamente. E aí, a gente ficou 45 minutos, mais ou menos, ouvindo a pessoa brigar. Meu Deus, cara. Que lindo. Acontece, acontece. Acontece. Não são só flores. Não, não. Nada no mundo é só flores, infelizmente. Deixa eu ver mais o que eu tô procurando aqui. A pessoa vai falando, falando, falando. A gente vai falando e se esquece do roteiro, né? E qual que são as maiores dificuldades, digamos assim, na tua profissão? Hoje, a nossa maior dificuldade aqui, em cidades menores, é a gerar consciência das empresas sobre o marketing digital. É, o cara vê bastante isso, né? Que o pessoal não... Exato. O pessoal ainda entende o social media como um postzinho. A pessoa que faz um postzinho, sabe? Eles ainda não se conscientizaram de que eles podem vender pelo correio, de que eles podem ter um e-commerce, de que eles podem fazer um lançamento até aqui na cidade e estourar vendendo aqui, sabe? Porque quando a gente faz... Quando eu falo em consciência das empresas com o social media, é a mesma coisa que a gente faz dentro da rede do nosso cliente. Por exemplo, a rede da empresa vai ter que conscientizar o cliente dela de que ele precisa daquele produto. E isso, muitas vezes, acaba não acontecendo, né? Só vai postando como dá... E tá ok, né? Nem cresce, né? Às vezes, Instagram é lá e... Ah, não, tá bom. Tá bom, vai só postando, vai colocando post. É, o cara vê muita loja aqui em Sobradinho. Eu vejo, já vi bastante. E a gente tem lojas com grande potencial que poderiam estar estourados. Tá lá em cima, né? Andando por transportadora, correio, com site, né? Com e-commerce e... É, o cara vê bastante também nessas empresas de marketing, places digitais, né? Tipo... Shopee. Sim. Shopee, eu... Meu Deus, eu já escalfunchei tudo sobre Shopee, né? Dropshipping, essas coisas. E eu procurei de tudo, né? Tentei, deu certo? Não, não tinha tempo pra conseguir fazer, né? Mas eu tentei de tudo. E é um lugar até fácil de crescer, né? Mais tranquilo. Não digo fácil. Mais tranquilo de crescer, né? É, ele é um pouco, um pouco mais tranquilo. Sim. Porque tu não precisa necessariamente ter um site teu. Sim. Né? Tu coloca dentro da plataforma dele. E ele te ajuda na questão de vendas de correio e tudo. Ele calcula ali, né? Tu cria tua loja ali dentro, né? Não precisa ter uma loja num site. Um domínio, né? Já na sacolinha do Facebook, na sacolinha do Instagram, tu precisa ter um e-commerce, né? Sim, sim. É. Mas o Facebook vende muito. Vende bastante. É, o pessoal vai... Aqui na nossa região, o Facebook, dependendo do nicho, ele vende muito mais do que o Instagram. É. Então, gente, acordem para o Facebook e o Instagram. Luísa, então, agora dá uma pausinha, tomar aquela aguinha também, né? Lembrar, nossos ouvintes, nossos espectadores, para compartilhar o nosso podcast. Seguir o nosso Instagram, arroba área98pdc. Acompanhar nosso canal no Spotify, área98podcast. Também as redes sociais da Gazeta, arroba sobradinho gazeta no Instagram. E Gazeta Sobradinho no Facebook. Também seguiu. Pessoal, né? Arroba Victor S. Paranhos e passe as tuas redes também, Luísa, por favor. Arroba Luísa Paz Underline. Underline no final, para ficar mais bonito. Não consegui tirar o Underline. Não? Não consegui. Ah, não. Já tem Luísa Paz. Já tem Luísa Paz. Eu também tive que botar Victor S. Paranhos, né? Daí dá para dizer Victor de Souza Paranhos. Não Victor Paranhos de Souza, que é o certo, né? Sim. Mas, enfim, não muda nada. Dá para colocar o Underline lá, gente. Sigam ela lá, tá bom? Então... Posso aproveitar e dar uma dica? Manda bala, por favor. Já que a gente falou de arroba, né? Claro. Name, username. Isso aí. Quanto mais fácil for o arroba, melhor, tá? E o arroba, que fica lá em cima da rede social, ele não precisa ser igual ao seu nome que está aí embaixo. Sim. O ideal é sempre que ele seja diferente. Sim, exatamente. Agora sim... Uma loja de roupa. Vamos usar rosa, pode ser? Não, rosa fashion. Por favor. Adoro rosa. Arroba rosa fashion, embaixo pode ser loja de roupas. Nossa, está abrindo uma mente aqui. Porque quem pesquisar por rosa fashion vai encontrar, quem pesquisar por loja de roupas vai encontrar também. Tem duas opções para... Tem duas opções, é mais fácil de ser encontrado. Ah, legal. Eu já não sabia dessa. Vou fazer algumas mudanças no arroba do podcast. Tipo, o podcast eu coloquei. A gente segue um monte de podcast, né? A gente tem várias referências. A gente tem referências, digamos, de flow, de... Então, o que eu coloquei no podcast? Área 98 PDC. Para ser pequeno, fácil de lembrar. Desde que as pessoas pesquisem por PDC, está tudo certo. É, o flow dá certo. Se as pessoas pesquisarem, a gente sempre cria o namer e o username pensando nisso. Tá, Vitorinho? Como as pessoas pesquisariam a minha loja? Sim. Como as pessoas pesquisariam a minha empresa? Ela precisa ser... Precisa estar ali presente a palavra que está na boca das pessoas. Barbaridade. Vamos trocar mais uma coisa agora. Luísa, vamos trazer mais vezes Luísa aqui no podcast, gente. Porque, olha... Essa é uma dica de ouro. Dica de ouro, gente. Não é qualquer consultoria, não é qualquer curso que dá essas dicas aqui que está tendo no podcast. Luísa, voltando à nossa pauta. Nem sei mais onde é que a gente está. Mas, enfim... Como que se consegue chegar a um patamar bom, assim, nesse quesito de social media? Eu acho que é apresentando resultados. Claro que... Primeiro, estudando. Porque é aquela coisa, né? A vaga tem que ter experiência. Não tem experiência no início, né? É, não tem como o cara ter experiência, né? Exato. Então, assim, é tu não ficar parado no tempo. Você tem que estar sempre em crescimento. Sim. Então, tu faz o teu crescimento. Começa com uma empresa pequena. Tu pode começar com a tua própria rede. Fazer o resultado na tua rede e passar para outras. Ou começar direto com outras redes testando. No meu caso, eu comecei direto com outras redes. Sim. Eu não fiz a minha. Inclusive, eu tenho que fazer a minha. Já estou sendo muito cobrada. Opa! Mas, eu comecei. Lançando agora uma nova rede aqui no podcast. Né? Né? Já estou recebendo cobrança. Mas, enfim... Comecei direto com outras redes. E, a partir do momento que tu tem experiência, começa a gerar resultados, tu começa a entender esses macetes que eles não são ensinados. Muita coisa a gente não aprende em curso. A gente aprende na prática. E, muita coisa que a gente aprende em curso, ela não funciona na prática. Pois é. Assim, é em todos os cursos, eu acho, né? Tudo na vida a gente aprende a teoria para adaptar para a prática. E, assim, em uma rede vai funcionar, na outra não vai. Sim. Porque o público é diferente, o nicho é diferente, eles querem coisas diferentes. E, às vezes, até a cultura de uma cidade para a outra é diferente. É. E as coisas que funcionam numa rede, elas não funcionam na outra. Uhum. É, tem... É meio que tudo, assim, né? Às vezes, tu começa a aprender mesmo. Tu fez o curso inteiro, né? Estudou e tal, mas tu começa a aprender mesmo quando tu vai exercer aquilo ali, né? Exatamente. Então... Quando tu vai praticar. É prática. É só praticando. É prática. É, tem que ter prática. Infelizmente, a gente tem que trabalhar. A gente aprende a andar de bicicleta andando. Caindo de bicicleta, ralando o joelho, né? O negócio é errar pequeno e consertar rápido. É bem isso aí. E, Luísa, qual nicho que tu curte, assim, mais, digamos assim, se fosse para te fazer, para ti, tu pegaria esse nicho e colocaria na tua rede? Eu traria empreendedorismo e marketing digital. Uhum. Ou reels, algumas partes específicas do marketing digital. Sim. Inclusive, eu estou puxando o Reels para a minha rede. Opa! Eu também estou puxando uns cortes do podcast para a minha rede também. Pode saber que tu vai estar lá daqui uns dias. Ótimo! Cortes. Cortes do Aria 98 Podcast. Isso aí. Dá um engajamento legal, né? O Reels também. Eu acho que é... Eu vejo o pessoal falando também. Hoje ele é o carro-chefe. Entra na mesma onda que a gente vinha falando antes do que o algoritmo gosta, que é... O Instagram, ele é uma empresa. Sim. As pessoas demoram, custam a entender que o Instagram é uma empresa. Mas ele é uma empresa. É uma empresa, cara. Se ele cria um produto novo, se a Apple lança um celular, o que ela quer? Ela quer vender. Exatamente. Então, se a rede social cria o Instagram, o Facebook, o Twitter, né? Existem tantas redes. Se eles criam uma ferramenta nova, eles querem que você use. Se você usar, você vai ser... É, vai ser. Vangloriado. Você vai ter uma via de mão dupla. Agora, você ficar só naquele passado lá, onde era só uma fotinho, de qualquer jeito, jogada lá, não vai rolar. Uma fotinho de câmera digital, né? Qualidade, o algoritmo conta muito também. É por isso que a gente investe, né? A gente não investe em muita coisa, né? Mas o pessoal investe em equipamento, né? Celular. Exato. Então, tem um equipamento bom, ajuda no Instagram e Facebook também, né? Ajuda no resultado. Com certeza. É, tem que ter qualidade também. Não é só frequência, qualidade, né? Mas a constância conta bastante. Vou te dizer que... Então, estamos livres, gente. Tá louco, né? Não é fácil. E, Luísa, podia mencionar... Já mencionou um monte da estratégia ali, mas podia mandar mais algumas estratégias pra gente falar nos podcasts ali, pra conseguir crescer um Instagram, digamos assim, alguma coisa do gênero? Constância. Principal ponto. Constância. Trazer um pouco mais da vida das pessoas. Por exemplo, passar um videozinho enquanto vocês estão gravando. Poderia trazer um ponto, por exemplo, assim, ah, vou gravar o podcast com a Luísa. Começa a trazer assuntos do marketing uma semana antes, pra gerar curiosidade. E aí, lança o podcast. Por quê? Porque as pessoas vão ter curiosidades. Ou grava antes, né? Aí faz o trabalho na rede social com alguns pedaços. Deixa a informação pela metade. Larga um videozinho pela metade. Se quiser saber mais, tal dia, tal horário, você pode assistir. Show de bola, cara. Porque a gente tem que brincar com a neurociência. A gente precisa brincar com o cérebro humano. E pra isso existem gatilhos. Gatilhos mentais são o quê? Curiosidade. O gatilho da curiosidade é o melhor de todos. É, ele... O humano é curioso por natureza, né? Exato. Sabe aquele burburinho na cidade? Ah, estão arrumando uma sala comercial. O que vai ser lá? Ah, mas me disseram que é isso, me disseram que é aquilo. Gerem intuitivamente esse burburinho. E quando vê, tá todo mundo falando, né? Exato. Por quê? Porque primeiro ninguém sabe o que é. Sim. Aí vai gerar o burburinho. Mas depois, quando souber, eles vão dizer Ah, tu viu que nós falamos aquele dia e isso é a tal coisa? Eles já deram o nome da tua loja em cada conversa. Perfeito, cara. Muitas vezes o pessoal acha que o burburinho, que a fofoca é ruim. Sim. Claro que não é. A fofoca, ela também tem limite, né? Fofoca, sim, é, mas... Mas ela não. É ruim. Por que que os artistas geram fofoca sobre eles? Pra eles estarem na mídia. Falo mal? Como é que é? Falo bem? Falo bem ou falem mal, mas falem de mim? Fale de mim. Nossa, essa frase nunca fez tanto sentido agora. Exatamente. É por causa disso. Outra coisa também, que é outro gatilho que é legal, é a antecipação. Que é o que eu vinha falando agora. Joga algumas informações específicas, bem estratégicas. E avisa que vai ser lançado tal dia. A pessoa vai entrar com a curiosidade, ela vai querer muito aquilo, porque gerou antecipação. Tem o sentimento. Por exemplo, se tu quiser usar uma criança, que a gente trouxe antes. Tu vai atingir qualquer público. Se tiver uma fotinho de uma criança, até vai. Mas tu vai atingir muito mais mulheres, principalmente mães, do que os homens. Agora, se tu usar a risada de uma criança, tu já consegue atingir os dois sexos. É, verdade. Porque ela vai gerar o sentimento de risada no homem também. E não apenas aquele sentimento materno. Sim. Né? É verdade. São assim, são gatilhos que tu usa em determinadas áreas. Vai depender muito do produto que tu vende. Se tu vai vender uma lingerie, tu precisa gerar outro sentimento. Que é o sentimento de poder. É o sentimento de que a mulher vai ficar, vai se sentir bonita e confortável. Porque a gente não quer ficar só bonita, né? A gente se arruma pra ficar confortável também. Sim. Tá aí a moda com fai agora, né? Exatamente. Que é o se sentir confortável também. Eu tô confortável com essa camiseta toda rosa, gente. Alô, rosa fashion. Nossa, cara. Que coisa mais boa, rosa. Perfeita. Exato. Então, assim, tudo vai depender do nicho, tá? Pra vocês, eu trabalharia muito com antecipação e curiosidade sem sombra de dúvidas. Perfeito. Tá anotado, tá gravado. Com certeza isso vai estar nos próximos episódios. Mas existem inúmeros gatilhos, tá? Pra quem quiser pesquisar, vocês vão ver que tem uma lista enorme de gatilhos. Ah, bem interessante. E posicionamento, né? Posicionamento de marca. O que a gente costuma fazer? A gente precisa entender o que a loja quer passar. Algumas lojas, elas querem ser mais simples. Outras lojas querem ser boutique. Algumas empresas, elas querem trazer autoridade. Algumas querem trazer verdade, consciência. Então, a gente procura os valores da empresa e traz isso através de atos, né? Ah, uma autoridade. A pessoa tem que estar bem apresentada. Ela tem que saber falar do assunto, né? Então, muita coisa acontece por trás. Assim, eu te dar estratégias de forma mais vaga, assim, mais geral. É complicado porque vai mudar muito de nicho pra nicho. Se for o pessoal da saúde, já é bem mais restrito. Não sei se o pessoal da saúde sabe. Mas os conselhos de cada, da Odonto, da medicina, farmácia, enfim. Eles têm uma restrição muito grande que eles têm um documento só pra marketing digital naquela área. Por isso que muitas vezes o pessoal pergunta, por exemplo, pra dentista qual o valor. E eles não podem responder. Alguns ficam bravos, mas eles não podem responder. Porque o conselho da Odontologia proíbe eles de responder valores. Meu Deus, não sabia disso. Exato. E isso acontece muito, assim. O pessoal coloca valor. Ou eu já ouvi também. Uma empresa que veio procurar gente. Que fizeram uma campanha pra eles e botaram valor na campanha. E aí, graças a Deus, eles foram avisados a tempo e tiraram a campanha do ar. Mas se o conselho pega, tem grandes problemas em cima disso. Porque o conselho da saúde, ele é muito restrito. Conselho de fisioterapia, enfim. Eles são bem restritos, assim. Tem que ter um jogo de cintura maior. Tem que ter um trabalho bem focado. Qualquer coisinha que passar ali, já era pra empresa, né? Exato. E tu causou, no caso. Se tu fizer errado, tu causou. Se tu fizer errado, tu causou. Graças a Deus, essa campanha não fui eu. Só chegaram pra nós depois que deu esse erro. Chegaram chorando. Meu Deus, o que eu faço? Não tem o que fazer. Tira do ar e reza pra ninguém ter printado. Meu Deus. Tá louco. E Luísa, indo já pra nosso... Finalmente, vamos falar sobre um dos perrengues que tu já passou nessa área aí. Vamos lá, então. Que tu tava comentando antes até comigo. Fiquei curioso. Vai lá. Tava comentando antes aqui com o Victor que é a... Não vou dizer exatamente, porque ontem seria exatamente um ano atrás. Foi no dia 4, 3 ou 4 de outubro do ano passado, simplesmente as redes sociais caíram. Não sei se vocês lembram, mas a gente ficou sem Instagram e sem WhatsApp. Nesse dia, a gente tava fazendo a antecipação da inauguração da ótica brilhante de arroio do tipo. Era o único dia que eu precisava da rede social. O único. Podia terminar, acabar o mundo depois, antes, né? Mas se tivesse a rede social naquele dia, tava ok. Podia ser um dia depois. É, podia ser. Mas, enfim, eu acho que esse foi o maior perrengue. Porque a cada um minuto, eu tentava abrir a rede social pra ver se o pessoal ia receber a nossa antecipação, se o pessoal ia receber os nossos avisos, se o pessoal ia ver as nossas informações. E a gente passou o dia todo. Meu Deus. Mas você já tinha postado, então, alguma coisa? Nós vinha postando antes, né? Só que a antecipação do dia anterior, ela é mais forte. Porque aí é onde a gente faz o checkmate, né? A gente sempre tem a carta na manga que fica próximo ao dia. E foi nesse dia que tudo caiu. Daí, ah, Instagram não tá funcionando. Então, vamos pegar a nossa estratégia e vamos jogar pro WhatsApp. Vamos começar a mandar pra todo mundo. Abriu o WhatsApp e não tinha o WhatsApp também. Meu Deus do céu, né? E a gente sabe que sobrava o quê, né? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha o WhatsApp, sobrava Twitter. Sim. Num percentual de pessoas que eram, que seria o nosso nicho, né? Que são pessoas de uma idade de 25 pra cima, mais ou menos. Raros estavam no Twitter. Pois é. Porque se a gente pegar o nicho, por exemplo, de óculos de grau. Uhum. Na sua maioria, claro, né? Na maioria, é o pessoal de mais idade. O pessoal de mais idade não tá no Twitter. Ele tá no Facebook. Sim, é mais Facebook. Nem no Instagram tá muito, né? Nem no Instagram. A gente geralmente separa entre 30, 32 anos pra cima, Facebook. 32 anos pra baixo e Instagram. E o Twitter entra mais ou menos em qual? O Twitter é o mais jovem mesmo. Mais jovem. Até uns 27, 28, 29 anos, tu consegue atingir. Sim. Acima tem? Tem. Mas não é o pessoal tão acido, sabe? Sim, sim. Porque o jovem, ele fica ali no Twitter esperando, sabe? Esperando uma tweetada, né? É. Ele fica ali ansioso aguardando. E o pessoal acima de 30 anos, ele já acompanha. Sim. Mas ele não tá tão eufórico pra essa rede, né? Tô nem aí, nem. É, eu lembro aquele dia, sobrou, né, o Twitter. Todo mundo indo pro Twitter, tweetando lá, né? Quem mais chegou aí pra saber sobre a queda do Instagram e Facebook, né? O Google adorou, né? Ah, imagina, cara. Todo mundo caiu pra cima do Google perguntando o que tinha acontecido. E muita gente baixou também o Telegram. Eu lembro. Telegram. Telegram. Eu já tinha. Deu um up também, né, aquele tempo. Eu tinha também Telegram. É maravilhoso também, né? Tu acha de tudo ali dentro. É que eu brinco que o Telegram é o WhatsApp melhorado, né? É, só que ali dentro tem boot, tem um monte de coisa ali que o WhatsApp não tem, né? É, pra te mandar fotos, o Telegram não tira a qualidade, se tu configura, né? Ele não tira a qualidade, o WhatsApp tira. Se tu precisar fazer vídeo chamado, o Telegram tem mais pessoas, os grupos do Telegram tem mais pessoas, o Telegram tem canal e chat, que é maravilhoso. Eu tenho anime no Telegram, né? Tem os boots ali que o cara coloca, eu li um anime inteiro ali. Então, eu amo o Telegram, cara. Tem muita coisa dentro dele. Tem bastante coisa. Isso é ótimo. Luísa, então, encerrando o nosso podcast, considerações finais. O microfone é teu, vai lá. Minhas considerações finais, elas são baseadas em empresários, para empresários, né? Que eles comecem a enxergar o marketing digital como uma possibilidade de crescimento. A gente não pode ficar parado no tempo. Acabou a época em que a gente fazia sempre do mesmo e tava bom, né? A nova geração, ela quer novidade, a nova geração tá em uma rede social em que tu pode ter um lucro muito maior, vender muito mais e a pessoa não precisa sair de casa e você também não precisa ter o gasto que você teria como era antigamente. Loja física, funcionário e tudo mais, né? E entrar pra rede social definitivamente, eu acho que já não é mais uma escolha. Eu até anotei, vou olhar pra não dizer errado, porque é Bill Gates, a gente não pode errar. Ah, Bill Gates não dá pra errar. Como o Bill Gates sempre gosta de dizer, se sua empresa não está online, ela não existe. Ah, como assim? Mas se eu quero ter só minha lojinha física, eu não posso? Pode, claro que pode. Mas não espere que tu vai ter um crescimento elevado com os jovens de hoje em dia. Porque os jovens de hoje em dia, eles estão no online. E se você quer estar na vida deles, se você também quer vender pra eles, você precisa estar online. Exato. E um exemplo que é legal de dar é o agro. Por exemplo, ah, o agro não precisa estar online. Até que ponto? Você vende seu produto? Vende. Você precisa criar autoridade pra gerar valor e preço pro seu produto? Sim. Exato. Então você tem a internet pra isso. É. E as tecnologias estão chegando, né? As tecnologias estão chegando. A atualização, ela é constante, né? Você precisa estar lá se você pretende crescer. Se você não pretende crescer, é sobre isso, tá tudo bem. Agora, se você quer uma empresa que esteja sempre em crescimento, que esteja sempre à frente do seu tempo, que é o que a gente usa muito na Uninter, né? Que esteja sempre à frente do seu tempo, você precisa estar online hoje. Sim. Show de bola, então. Perfeito. Uma aula, uma verdadeira aula de marketing digital, né, Luísa? Precisando de dicas, alguma coisa, é só me chamar que a gente está à disposição. Segue ela lá no Instagram que vocês vão ver. Arroba a Luísa Paz Underline e arroba a capa comunica. Não botei o da empresa. Capa comunica a empresa. Arroba a capa comunica, gente. Sigam lá também, né? Dá aquele apoio. Deixa aquele likezão. Né? Que é muito importante também. E encerrando por aqui, então, nosso Área 98, agradecer aos patrocinadores Masterforma Academia, Celéia Fec Beauty e Hair e Rosa Fashion, né? Que está me patrocinando essa linda camiseta aqui da NASA. Se você quer também, chega lá que tem muito, muito mais, né, que isso aqui. Muito mais para ti também. Luísa, obrigado pela participação no episódio 13. Aquele abração para ti, né? Continue dando dicas para a gente, por favor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Pode deixar. Vão me pedindo que eu vou passando dicas. Show the ball. Passando direct lá, ela vai passando. Tá bom? Vou estourar o teu direct agora. Não tem problema. Não tem problema. Valeu, gente. Esse foi o Área 98 dessa semana. Até a próxima semana. Valeu! Você acabou de ouvir a Área 98. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.